Música Estamos de volta com o programa e vamos conhecer agora as novas tendências de vestidos de festa em um bate-papo bem descontraído e legal com Vera Carvalho. Música 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 Bom, gente, esta semana nós fizemos, gente, uma grande produção de um edital de modas. Afinal de contas, Caso Moda Boutique está sendo agora uma das nossas parceiras. E foi muito legal, não foi, Vera, ontem? Demais, foi muito bacana. As meninas interagindo nesse espaço maravilhoso, as roupas muito elegantes, né? Foi tudo muito, muito bacana, muito bonito. Então, gente, a Vera está já no mercado há 35 anos. É uma história longa, gente, que vem da mãe dela e com 13 anos a Vera já pegou o gosto pela moda. É verdade, eu comecei com a, né, nova ainda, junto com a minha mãe, ela já tinha loja, a dona Rita, da Rita Confecções, que claro que todo mundo conhece, né? É um ícone da moda em Caratinga. E muito prazer de ser filha dela e ter aprendido muito com ela. Gente, o olhinho dela chega até, assim, a lacrimejar. Eu acho que dá aquela saudade, né, Vera? É demais, tá bom. Ela foi muito importante, não só pra mim, né? Mas pra gente, né, da família, pra todas as pessoas. Bom, e vamos falar um pouquinho da Caso Moda Boutique, né? Esse setor de roupas mais pra festas. Fala um pouquinho da sua loja. Olha, a minha loja, ela começou e eu fui pegando, né, gosto pelas roupas de festa, porque as roupas de festa, assim, é tão bom a gente ver a pessoa linda, bonita, chique. Você chegar num evento, Lucrece, assim, igual chegam clientes lá na loja e viram e falam assim, ah, é casamento do meu filho, é minha formatura. Então, assim, você vê e tal, e você ter o produto, aquela roupa que vai deixá-la linda, maravilhosa, bem vestida. Porque, na realidade, é um dia muito importante. Você tem que estar muito bem vestida, bem arrumada pra você falar assim, não, eu realmente tô do jeito que eu gostaria de estar, entendeu? E eu imagino a sua realização quando você vê as fotos, né? A pessoa que vai, escolhe uma roupa pro casamento do filho, uma formatura, e de repente você entra no Facebook e fala, gente, como ela tava linda com as roupas aqui da loja. É, é verdade. E o prazer que elas têm de mandar, às vezes, as fotos pra gente, sabe? Falando assim, Vera, eu estava muito bem arrumada. Os abraços que eu recebo, sabe? Os abraços que eu recebo, os telefonemos, a pessoa fala assim, Vera, você chegou no que eu, era o que eu queria, assim. Aliás, era mais do que eu queria ainda, sabe? E a sugestão também, gente, não vem assim, né, aleatoriamente. A Vera trabalha também com o filho dela, o Tiago, que está sempre pro exterior, buscando conhecimentos, inovações, porque a moda muda, né, rapidamente. Então você tem que estar muito antenado. E o legal é isso, é você entrar numa loja e ter a confiança de que você vai sair bem de lá. Porque existe toda uma estrutura por trás. É verdade. O Tiago, meu filho, o Tiago Carvalho, ele trabalha comigo já há cinco anos. E ele gosta muito, sabe, Lucrece, disso, né, de moda, de roupa bonita, de ver as pessoas bonitas. Ele entende, ele entende, ele sabe te dar uma opinião daquilo que fica bem pra você, sabe? Como eu também, que ele, né, toda, ele aprende comigo, eu aprendo com ele também. Então tem a técnica e tem a outro lado também da gente já conhecer o corpo da pessoa. Porque lá na minha loja, eu posso, eu olho pra você, não só pra você, mas pra todas. Eu sei o que fica bom pra elas. E ele também, sabe, ele mostra o produto, assim, que vai te encantar, sabe? Já chegou, eu vou contar esse caso. Pode. Eu vou contar. Que chegou uma cliente na minha loja e falou, eu quero um vestido pro casamento da minha neta. Aí ela falou, mas eu não tô conseguindo gostar de nada e tal. Em lugar nenhum, não tô conseguindo gostar de nada. Eu falei, não, mas eu tenho a roupa ideal pra senhora certa. Ela vestiu, ela me abraçava, Lucrécia. Ela me abraçava de felicidade. Ela falou assim, mas por que você achou, o primeiro que você pegou era o que eu queria? Por quê? Eu falei assim, ah, porque eu também sou mãe, eu também sou avó. Então eu sei tudo que a gente tem no coração, que a gente sente vontade de transmitir. É isso. E o aprendizado, né, há quantos anos neste ramo, então já vai fazendo o melhor pro seu cliente. E eu sei também que você entrega por todo o Brasil. Menina, a gente tá com a página no Facebook, né, no Instagram, que todos podem acompanhar. Até queria convidar esses nossos clientes, né, de todo o Brasil, do leste, que agora vão ver a gente, parceira da Lucrécia, da Divas e eles, que podem encomendar pelo SEDEX. A gente manda pelo SEDEX, é só ligar lá pra loja. A gente tem o maior prazer em atender. Mandamos para todo o Brasil, se quiser. E como que é feito o pagamento? O pagamento, a pessoa liga e passa o cartão, né, dividimos em até seis vezes. E se ela quiser pagar a vista, ela manda uma ordem de pagamento. Então, gente, fica aí a nossa dica de hoje, caso Moda Boutique. Prazer em tê-la aqui no nosso programa. Essa pessoa querida, gente, que recebe os seus clientes com esse carinho. Ela e o Tiago. Quando a gente chega, a gente não sabe realmente qual roupa escolher. Porque eles conseguem, assim, demonstrar o melhor, sabe? E a gente se sente à vontade na sua loja. Eu acho que vocês dois fizeram uma parceria boa. Obrigada, Lucrécia. Eu fico muito leusongeada, feliz de saber que, sem falsa modéstia, que tudo que você está falando é verdade. Com certeza. Porque a gente realmente prima por esse momento que a gente está vivendo. Um momento feliz da nossa loja, com muitos produtos bacanas, bonitos. Nós trabalhamos com outro tipo de mercadoria também. Mas o nosso foco maior são as roupas de festa. Então, gente, vocês vão ficar aí conferindo também as nossas imagens que gravamos aqui. Também deixar um beijo pra Mônica, né? A filha da Vera, que também acompanha a Vera nas viagens pra poder escolher os vestidos. E tá de parabéns, tá? Uma família maravilhosa. Também, né? Que mora mesmo longe, ela mora no Espírito Santo. Mesmo longe, ela tá sempre antenada, falando mãe, isso, isso, aquilo, o Tiago também. É uma equipe, né? É a equipe casa moda. Uma mulher jovem, mãe de três filhos lindos. Parabéns pra você. Sucesso. 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 Amém.